De visita à Cisjordânia e à Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Conselho Legislativo palestiniano, juntou-se às vozes que pedem a libertação dos presos políticos detidos em prisões israelitas. A exigência foi feita em Ramalá durante a Conferência Liberdade e Dignidade, centrada na situação e papel político dos mais de 4.800 palestinianos detidos em Israel, entre os quais Marwan Barghouti, um dos líderes históricos da Fatah. A esposa de Barghouti diz que em 11 anos assistimos a uma mudança significativa no que diz respeito à posição europeia, ao nível do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais nos países europeus, bem como ao nível das instituições da sociedade civil e das instituições europeias de defesa dos direitos humanos. É uma mudança positiva. A Conferência de Ramalá serviu também para assinalar os 11 anos de cativeiro de Marwan Barghouti, considerado como um herói pela maioria dos palestinianos e como um terrorista pelo Estado Hebraico. O correspondente da Euronews, Mohamed Sheir Ibrahim, diz que estão em curso os esforços locais acompanhados por uma campanha internacional para libertar os presos palestinianos aplicando os acordos internacionais e, em primeiro lugar, a Convenção de Genebra. Um objetivo é relançar o processo de paz israelo-palestiniano, já que a questão dos presos é um dos problemas não resolvidos entre ambas as partes. O que é um dos problemas não resolvidos entre ambas as partes do Estado Hebraico e Euronews? O que é um dos problemas não resolvidos entre ambas as partes do Estado Hebraico e Euronews?